Wesley é dono de uma pequena construtora em Goiânia. Do ano passado para cá, o número de clientes caiu de 35 para 20. Como a empresa não ia bem, as contas pessoais dele também entraram no vermelho. As pessoas atrasam ou não pagam em dia, eu acabo também não pagando essas pessoas no qual eu devo. Uma pesquisa mostrou que pelo sexto mês seguido, cresceu o número de pessoas inadimplentes no país. São 61 milhões e 800 mil, ou seja, 4 em cada 10 brasileiros estão endividados. É o maior número desde que o índice começou a ser calculado, em 2016. No Brasil, os estados de Roraima, Amapá e Amazonas são os que apresentam as maiores taxas de inadimplência. Já no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraíba estão os menores índices. A dívida dos brasileiros soma mais de 274 bilhões de reais. No Procon Goiás, aumentou em 8% o número de pessoas que querem renegociar a dívida. A do Almir, mais do que dobrou. Uma mensalidade de 3,8 mil mais ou menos e o valor foi para 8 mil devido aos atrasos. A do Almir, mais do Almir, mais do Almir, mais do Almir, mais do Almir.